O que foi? Precisa de algo? Com prazer. É pra já. Pronto pra trabalhar. Pronto pra trabalhar. Trabalho, trabalho. Posso fazer isso. Pronto pra trabalhar. Trabalho feito, pois não? O que foi? Pronto pra trabalhar. Precisa de algo? Com prazer. Pronto pra trabalhar. É pra já. Trabalho feito. Pronto pra trabalhar. O que foi? Trabalho, trabalho. Pronto pra trabalhar. Posso fazer isso? É pra já. Pois não? Precisamos de mais ouro. Posso fazer isso. Precisa de algo? Pronto para trabalhar. Precisamos de mais ouro. Trabalho feito. Precisamos de mais ouro. Com prazer. O futuro é nosso. De olhos bem abertos. É claro. Precisa do meu conselho? Trabalho feito. Trabalho feito. Ver para crer. Trabalho feito. Vindo agora. Cuidado. Atacar. Eterno. Atacar. Estamos sendo atacados. Ver para crer. O destino abarta. Pois não. Estamos sendo atacados. Precisamos de mais ouro. Precisa do meu conselho? Cuidado. Tenho certeza. de olhos bem abertos. De olhos bem abertos. Ver para crer. Entendo. Minha vida pela horda. O que foi? Zog Zog. Precisa do meu conselho? Cuidado. É claro. Minha vida pela horda. Minha vida pela horda. Precisamos de mais ouro. O destino aprimoramento feito. O que foi? O que foi? Trabalho, trabalho. O que foi? Minha vida pela horda. Minha vida pela horda. Precisamos de mais ouro. É pra já. De olhos bem abertos. Tenho certeza. Vingança por Zog Zog. Precisa de algo? Vingança por Zog. Zog Zog. Posso fazer isso. Crer para crer. Precisa de algo? Pois não. O que foi? O destino aguarda. O que é pra eu fazer? De olhos bem abertos. É claro. Aonde tu quer que eu vá? Precisa de algo? Aonde tu quer que eu vá? Precisa de algo? Precisa de algo? Cuidado. Ataca! Pois não. Precisa de algo? Precisa de algo? Precisa de algo? O destino aguarda. Tenho certeza Trabalho feito É claro Cuidado Trabalho, trabalho O que foi? Trabalho, trabalho Precisa de algo? Vingança por Zuljin Ver para crer De olhos bem abertos O destino aguarda Entendo Tenho certeza De olhos bem abertos Pois não Precisa do meu conselho? Ver para crer Trabalho feito O que foi? Trabalho feito Precisa de algo Precisamos de mais ouro Uma coisa que dá medo Guia minha lâmina O destino aguarda Precisa do meu conselho? É claro Tenho certeza Entendo Onde é que está os inimigos? De olhos bem abertos É claro Quem é o mato de ver? Pois não Ver para crer Usa o meu conselho? O que foi? Precisa do meu conselho? Aprimoramento feito Quem é minha próxima vítima? Mestre Sua Ver para crer Quem é minha próxima vítima? De olhos bem abertos Minha vida Pela horda Precisamos de mais lenha Pesquisa concluída Para onde vai decolar? Mestre Pois não É para já Precisa de algo Pronto para trabalhar Com prazer Pesquisa de terra e fogo Ouça o meu chamado Construa mais troco Vai ser divertido O destino aguarda Diga, chefe Onde é que está os inimigos? O destino aguarda Tenho certeza Tempestade Precisamos de mais lenha Ouça o meu chamado Sim, chefe guerreiro Precisa do meu conselho? Entendo Trabalhe o lenha Ouça o meu botão Anda mais rápido Trabalhe o lenha Vê para que? Quem eu mato primeiro? Pronto para trabalhar Demorou De olhos bem abertos Pois não Posso fazer isso Pronto para trabalhar Pronto para decolar Ah, mestre Precisamos de mais lenha Esperando ordens Quem eu mato primeiro? O que foi? Com prazer Precisamos de mais lenha Onde é que está os inimigos? Precisa do meu conselho? Pronto para decolar Pronto para decolar O destino aguarda O destino aguarda Ouvi os chamados Tem inimigos acima? Agora mesmo O que foi? O que foi? É pra já De olhos bem abertos Cuidado Trabalhe Sendo atacados Sendo atacados Guia para mim Guia minha lâmina Que beleza O destino aguarda É claro O que deseja? Precisa do meu conselho? Usa o meu Tastigo, cara De olhos bem abertos Cuidado Entendo Trabalhe Pronto para viajar De olhos bem abertos Estava sendo atacado Precisa concluída Entendo Onde é que tá os inimigos? O destino aguarda Tenho certeza Tenho certeza Pois não Tempestade, terra e fogo Ouça o teu chamado Construa mais tocas O que foi? Posso fazer isso? Estamos sendo atacados Trabalhe 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 Usa o meu Precisa da minha ajuda? Construa mais tocas Guia minha lâmina Precisa de um conselho? Cuidado Quem é minha próxima vez Construa mais tocas Os inimigos cuidados Cuidem de mim Vai ser divertido De olhos bem abertos De olhos bem abertos Pois não Construa mais tocas Trabalhe 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 Precisa de algo? Construa mais tocas Estamos sendo atacados Trabalhe 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 Na Porta Oriente-me Precisa do meu conselho? Alguém chamou o doutor? Guie a minha lâmina. O destino aguarda. Entendo. É claro. Que meus antepassados cuidem de mim. Tenho certeza. Precisa da minha ajuda? Pois não. Posso fazer isso. Quer para crer. Como posso servir? O destino aguarda. Quem é o meu? De olhos bem aguarda. Usa o meu poder. Precisa do meu conselho? Que meus antepassados cuidem de mim. Onde é que tá os inimigos? Precisa do meu conselho? Pode vir. O destino aguarda. Minha lâmina quer vim para cá. Estamos sendo atacados. Ver para crer. É claro. Quem é de a sua vida? Quem é de a sua vida? Vem cá. De olhos bem abertos. O licentário está cheio. Quem eu mato bem bem? Sim, senhor. Sim. Eu ouço e obedeço. Como posso ajudar? Onde é que tá os inimigos? Precisamos de mais lenha. Sou seu servo. Sim, chefe guerreiro. Pela ordem. Guia minha lâmina. Precisa do meu conselho? Precisamos de mais lenha. Precisamos de mais lenha. Com prazer. Pois não. O que foi? Pesquisa concluída. Precisa de algo? É pra já. Ver para crer. A pesquisa concluída. Oriente-me. O destino aguarda. Pois não. Precisa do meu conselho? Cuidado. Sou seu servo. De olhos bem abertos. Vim, seu servo. Ver para crer. Pesquisa concluída. O destino aguarda. Pois não? É pra já. Precisa do meu conselho? Entenda. O que eu posso ajudar? Tastica. Pois não? Sim, senhor. Ótima escolha. O destino aguarda. Cuidado. Usa o meu poder. Como posso ajudar? Pesquisa concluída. Precisamos de mais lenha. Quem é minha próxima vítima? Qual é a missão? De olhos bem abertos. Sim, senhor. Sim. Nossa mina de ouro está se esgotando. Onde é que estão os inimigos? Que beleza. De olhos bem abertos. O destino aguarda. Precisamos de mais lenha. Pesquisa concluída. Não precisa atacar. Não precisa atacar. Ele é chegado. Lá. O que foi? Oriente-me. Oriente-me. Ronda bom. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Ouvir os chamados. Ver para crer. Entendo. Qual é a missão? Sou seu servo. Sou seu servo. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Precisamos de mais lenha. Pesquisa concluída. Precisa do meu conselho. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Quem eu mato primeiro? De olhos bem abertos. Sim, chefe. Ver para crer. O que deseja? Ouvir os chamados. Pesquisa concluída. Precisa concluída. Precisa da minha ajuda? Agora veja. De olhos bem abertos. Ouvir os chamados. Que me desculpem eu. Quem é para crer. Alguém chamou o Coutor? Atacado. A nossa mina de ouro desmoronou. Pelo martelo da perdição. Precisa do concluído. O destino aguarda. Sim, chefe guerreiro Mestre, sua boa O que foi? Sim, senhor Pois não Pesquisa concluída Precisa de algo? Ok Oriente-me Entendido Precisa do meu conselho? Qual é a missão? Boa Boa Reis! Como posso servir? Estamos sendo atacados! Sou seu servo! Como posso ajudar? Agora me está concluída! Pesquie a minha lâmina! O destino aguarda! Pesquisa concluída! O que deseja? Boa escolha, cara! De olhos bem abertos! Pesquisa concluída! De olhos bem abertos! Pesquisa concluída! Pesquisa concluída! Pesquisa concluída! Está cheio! Ótima escolha! Eu ouço e obedeço! Quem eu mato primeiro? Pesquisa concluída! Quem é a minha próxima vítima? De olhos bem abertos! Tenho certeza! Usa o meu poder! Sim! Ele é um poder! Eu ouço! Ele é um poder! Eu ouço e obedeço! Eu ouço o meu poder! Ele é um poder! É que eu vou! Ele é um poder! Se tem que chegar! Eu ouço e obedeço! E a pesquisa concluída! Vai ser o maior genente! Quem eu mato?! Onde eu me engano? Ah, me engano! Onde é que dá o sininho? Onde é que dá o sininho? Só que você já é o fogo! Quem é o fato que eu preciso ser o ar? O que é para crer? Sim. Estima. Cuidado. Qual é a missão? Crer para crer. Qual é a missão? Como posso ajudar? Agora mesmo. Precisa de alguma coisa? Quem é minha próxima vítima? Sim, senhor. Sim, chefe. Como posso ser? Esperando ordens. Agora mesmo. Sim, chefe guerreiro. Pesquisa concluída. De olhos bem abertos. Tem inimigos acima? Diga, chefe. Estamos sendo atacados. Guia minha lâmina. O destino aguarda. Entendo. Sou seu servo. Precisa do meu conselho? Sim, senhor. De olhos bem abertos. Tempestade, terra e fogo. Ouça o meu chamado. O destino aguarda. O destino aguarda. Usa o meu poder. Tastigo, cara. Precisa do meu conselho? Nossa mina de ouro está se esgotando. Quem eu mato primeiro? Posso fazer isso? Pesquisa concluída. Sou seu servo. Sinta o gostinho da minha lâmina. Precisa da minha ajuda? Me recalhe. Quem é a minha próxima vítima? De olhos bem abertos. Uou! Ver para crer. Tenho certeza. Qual é a missão? Guia minha lâmina. Esperando ordens. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. O destino aguarda. O destino aguarda. Sou seu servo. Eu ouço e obedeço. O destino aguarda. Ter para crer. Uou! Ouvi os chamados. Boa escolha, cara. Alguém chamada, doutor? Alguém chamada, doutor? Usa o meu poder. Usa o meu poder. Qual é a missão? Quem é o maluco? O que é o destino aguarda? É claro. Guia minha lâmina. Precisa do meu conselho? Onde é que tá os inimigos? De olhos bem abertos. Quem é minha próxima vítima? Precisa do meu conselho? Usa o meu botão Tá bom, sou seu servo Estamos sendo atacados Quem é minha próxima vítima? Usa o meu botão Na curtição Mas não vai ter para mim Ainda não vai ter para mim Ainda não vai ter para mim Qual é a missão? Como posso ajudar? Quem eu mato primeiro? Oriente-me. Entendido. Ver para crer. Sim, senhor. Pois não? Trabalho, trabalho. Precisa do meu conselho? Onde é que tá os inimigos? Sou seu servo. Oriente-me. O destino aguarda. Entendo. Guia minha lâmina. De olhos bem abertos. O que deseja? Precisa de algo? O que foi? Com prazer. O que foi? Com prazer. Pois não? Trabalho, trabalho. Precisa da minha ajuda? Qual é a missão? De olhos bem abertos. Ver para crer. Tem inimigos acima. Quem eu mato primeiro? O destino aguarda. Usa o meu poder. É pra já. Posso fazer isso? Pesquisa concluída. Trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho. Precisa de algo? Pesquisa concluída. Vou tentar. Quem é minha próxima vítima? Pesquisa concluída. Pesquisa concluída. Pois não? Um plano só. Onde é que tá os inimigos? Precisa do meu conselho? Onde é que tá os inimigos? Quem eu mato primeiro? O que deseja? Estamos sendo atacados! Agora vejo a minha lâmina. Sim, senhor. Qual é a missão? Sou seu servo. Sim, senhor. Quem é minha próxima vítima? Anda mais rápido. Precisa do meu conselho? Cuidado. Usa o meu poder. Ver para crer. Quem eu mato primeiro? De olhos bem abertos. Posso ajudar. Guia a minha lâmina. O destino aguarda. Sim, chefe guerreiro? Sim, chefe guerreiro. Quem é minha próxima vítima? Uou! Precisa do meu conselho? Como posso ajudar? Que meus antepassados cuidem de mim. O destino aguarda. Usa o meu poder. De olhos bem abertos. Os inimigos. Onde é que tá os inimigos? Ver para crer. Sim, chefe guerreiro? O que foi? É pra vocês, não? Com prazer. Precisa de algo? Posso fazer isso. De olhos bem abertos. Posso fazer isso. Oriente-me. O destino aguarda. Sou seu servo. Pode me ajudar. Pois não? Qual é a missão? Precisa do meu conselho? Eu vou. Sim. Guia-me. Travado direito. Vê para crer. Eu faço em qualquer lugar. Travado direito. Onde é que tá os inimigos? Venha para crer. Tenho seu servo. Putos. Meu Deus. Estão observados! Estudio, ganha! Tivemos medo de todos os meios! Estar em busca! Venha-me a próxima vez! Eu moro com uma estima! Estar em busca! Preciso! Sério? Precisa de algo? Posso fazer isso. Precisa de algo? Posso fazer isso. Estilo atingido. E... Começamos a... Precisa de algo? Guia de amar. Atribuição. Estamos sendo atacados! E é para que? Precisa de um vencedor. Cuidado! Fio! Fio! Destino a pra! Quem quer minha próxima vez? De olhos bem a vez. Quem é um ator? Poder! Quem é um ator? Poder! Poder! Usa o meu poder! Precisa do poder! Segue a próxima vez! Tenho certeza! E a minha mana! O destino vai! A minha mana! De olhos bem a vez! Você! De olhos bem pra... Não entendo! Usa... Posso! Onde é que tá esse inimigo? Prástito? Quem eu mato primeiro? Vê para crer. Estou um bom. Preciso de um conselho. De olhos bem abertos. Usa o meu poder. Sou seu servo. O destino aguarda. Ouvir os chamados. Precisa do meu conselho? O destino aguarda. Quem é minha próxima vítima? Vai ser divertido. Vê para ti. Cuidado. Guia minha lã. Te vamos bem a falar. Junto. E te vamos bem. Como posso ajudar? O destino aguarda. É claro. Onde é que estão os inimigos? O que deseja? Oriente-me. Precisa do meu conselho? Pode. Oriente-me. Como posso ajudar? Pela horda. Vê para crer. Pois não? De olhos bem abertos. Agora mesmo. Precisa do meu conselho? Sim, chefe guerreiro. Vê para crer. Usa o meu poder. Tenho certeza. Qual é a missão? O destino aguarda. Sou o seu servo. Quem eu mato primeiro? O destino aguarda. O destino aguardou-me. O destino aguardou-me. Se inscreva-me. Oh! E a quebrar... A Kukis. A Kukis. A Kukis. Entendo? Como posso servir? Pois não. Trabalho, trabalho. Com prazer. O que foi? É pra já. Pois não. Trabalho, trabalho. Sim, senhor. Eu ouço e obedeço. Diga, chefe. Quem é minha próxima vítima? Ter para crer. Onde é que tá os inimigos? Estamos sendo atacados. Qual é a missão? Ótima escolha. E a minha lâmina. Precisa do meu conselho? Precisa da minha ajuda? Sim, senhor. Trabalho feito. Como posso ajudar? O destino aguarda. Cuidado. Posso fazer isso. Ouvi os chamados. Trabalho feito. De olhos bem abertos. Cuidado. Precisa da minha ajuda? Quem é minha próxima vítima? Usa o meu poder. Precisa do meu conselho? Uou. Como posso servir? Ver para crer. Sou seu servo. Quem eu mato primeiro? Quem eu mato primeiro? O que foi? Com prazer. Quem é minhaunda? Certo? O que foi? Precisa de algo? Pois não. É pra já. Posso fazer isso. Com prazer. Oriente-me. Um plano sábio. O destino aguarda. Precisa de algo? É pra já. O que foi? Trabalho, trabalho. Com prazer. Por que não? Sim, chefe. Onde é que tá os inimigos? De olhos bem abertos. Guia minha lâmina. Ver para crer. Usa o meu poder. É claro. Quem é minha próxima vítima? Precisa do meu conselho? Tazzingo! Ouvi os chamados. Boa escolha. Precisa do meu conselho. Sim. Eu ouço. Tinha de trece. Tinha de trece. Tinha de trece. Tinha de trece. Eu ouço muito que tomara um monstro. Tinha de trece. Tinha de trece. Tinha de trece-me. Tinha de trece. Tinha de trece. Tinha de trece. Tinha de trece. Sim, senhor. Tem inimigos acima. Qual é a missão? Onde é que tá os inimigos? Precisa do meu conselho? Uou! Ótima escolha. De olhos bem abertos. Sou seu servo. Que meus antebuns servos cuidem de mim. Ver para crer. Sim, senhor. Sim. Ver para crer. Como posso ajudar? Precisa do meu conselho? Sim. Pois não? Entendido. De olhos bem abertos. Sim, chefe guerreiro. O destino acorda. O que deseja? Agora mesmo. O destino acorda. Qual é a missão? O destino acorda. Reciso. Ouvir os chamados. Quem é minha próxima vítima? Ouvir os chamados. 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 Seis. Os são os meus homens. Posso te beber. Minha magia. Quem é minha magia? Estima o seu jovem. Eu ouço os seus homens. De olhos bem abertos. Como posso ajudar? De olhos bem abertos. Posso ajudar. Oriente-me. Ver para crer quem eu mato primeiro. Estamos sendo atacados. Pois não. O destino aguarda. Usa o meu poder. Que beleza. Precisa do meu conselho? Não. Entendo qual é a missão? Vem para crer. Estamos sendo atacados. Tente-me. O que deseja? Vou escolher a terra. Xuxa. Solve-me. Quem quer é minha próxima vez? De olhos bem abertos. Xuxa. Pegasão. Provido a missão. Preciso de você. Ero. O destino a guardas. Tenho certeza. Vem para aqui! Ataca! Puxa! Quem é o maluco bem? Ha 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 ha! Tio ódio bem atento! Tio ódio bem atento! Tio ódio! Destino! Agora mesmo! Preciso! Sente! Ojecate não se viveu! Que a minha mãe... Vai ser o mesmo! Tio ódio! Puxa! Que a minha mãe... Vai ser o mesmo! Posso ajudar! Hã? Tio ódio! Aí! Tio ódio! Eu preciso! Sente! Que a minha mãe... Onde é que está o Sinemir? O destino aberto. Onde é que está o Sinemir? De olhos bem abertos. O destino aberto. Onde é que está o Sinemir? O destino aberto. Posso ajudar. Como posso servir? E a minha barba. Vê para Crir. Ele é minha próxima vez. Precisa. Sê-lo. Sou seu servo. De olhos bem abertos. Oriente-me. Vê para Crir. Pode vir. Pois não? Posso fazer isso.